Lulele, lulele, lulele Lulele, lulele Lulele, 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 lulele Vamos que vamos, que vamos, vamos Que hoje é dia de curtir, buscassa Tem o dia certo da semana que ela não embassa Falou que vamos, que vamos, vamos Que a bejuca já tá na medida Tô ficando louco, esse crime ainda é tardesinha Se tem madrugada, conversa fiada Chama que eu já vou, cola que eu já vou Até a minha paz Sou da madrugada, senhora apagada Vou ficar aqui, traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Junto o gelo e o palmo a ti Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Só tá soltando você Nossa vibe você não vai esquecer Amo minha rapaziada Junto o gelo e o palmo a ti Não dá outra, é só risada Já mandaram te dizer Só tá soltando você Nossa vibe você não vai esquecer Quero ver! No lelele 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 Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo que vamo que vamo Que hoje é dia de curtidos passa Primeiro que ela vai ser Vamo Que nãoênio PS Ambassador Vamo Vamo Que vamo Que a pechuca já tá A paz Sou da madrugada Sou do Senhor A paz Que eu vou ficar aqui Traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Vem Não vou me arrapassear Junto o gelo e o pago aqui Não dá outra só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Não tem jeito não Não tem jeito eu sou assim Não vou me arrapassear Não vou me arrapassear Junto o gelo e o pago aqui Não dá outra só risada Já mandaram te dizer Só tá faltando você Nossa vibe você não vai esquecer Vem Lê lê lê, lê lê, lê 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 lê, lê 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 Pô, pô, pô Lê lê lê, lê 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 lê, pô, pô Aí sim, ei Vamos que vamos Amor!